Olá alunos lindos do segundo ano, hoje a provisanda com uma história muito especial para contar para vocês. O título da história é Coisas que Machucam por Dentro e por Fora. Há coisas que doem por dentro e coisas que doem por fora. Quando brigo com meu irmão e depois o vejo chorar, é tão doído como aquele apertão no dedo que deixou preta a minha unha. É a dor do remorso. É uma dor que age muito, como naquele dia em que cortei o dedo e a mamãe passou merxolatio. Quando me recuso a cuidar da minha irmãzinha, e depois vejo minha mãe tão cansada enquanto eu só brinquei. Sinto mil espinhos me ferindo lá dentro, como naquele dia em que torcia o pé enquanto jogava futebol. Quando meu melhor amigo mudou-se para outra cidade, senti uma coisa estranha que parecia queimar meu coração. Era a dor da saudade, que queima tanto como quando a gente, por engano, encosta a mão numa panela quente. Faz até bolha. Quando meus amigos não me incluem no seu time, eu fico fora da brincadeira. Dói tanto, tanto, como dor de dente. A gente quer esquecer, mas não dá. É horrível. Quando meus colegas zombam de mim e me colocam apelido. É como dor de indigestão. A comida pesa no estômago, a cabeça fica pesada, tudo perde a graça. Quando minto, digo palavrões, desobedeço aos meus pais, sou grosseiro com os colegas, ou faço qualquer outra coisa errada, estou machucando por dentro e por fora as pessoas que eu amo. Mas, se me arrependo e logo peço perdão, e elas me perdoam e me aceitam de novo, isso me ajuda a ser uma boa pessoa, ou uma pessoa melhor. Que legal essa história. Ela nos ensina que nós precisamos ficar esperto com as nossas atitudes, porque às vezes machucamos as pessoas. Não só por fora, como também por dentro. Devemos sempre nos colocar no lugar dela. Nós gostaríamos de ser machucados por dentro ou por fora? Às vezes o machucado de fora dói tanto e parece tão grande, mas lá no nosso coração o dodoi está maior ainda. Então, com essa história, nós aprendemos que nós podemos ser pessoas melhores, se reconhecermos os nossos erros e tomarmos atitudes novas, diferentes. Você é um aluno muito especial e muito esperto também. Então, nesse momento, como hoje é o dia da biblioteca, seria o dia que nós viríamos na biblioteca, lembra? Nós também temos a oportunidade de ler livros e de interpretar suas histórias, mas você vai pegar sua ficha de leitura agora. Se precisar dar mais uma lida neste livro, faça. É muito bom. Você vai pegar a ficha de leitura e fazer um relatório bem especial, contando através do desenho e da escrita aquilo que você entendeu dessa história. E como isso pode ajudar na sua vida. O que você pode mudar na sua vida para ser melhor, para ser uma criança melhor. Um beijo da professora Sandra. Uma boa aula para vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.